A atleta Karen Eduarda, da cidade de Santa Rita, conquistou pela segunda vez o título de melhor atleta do Brasil na categoria cadete. Ela agora sonha mais alto e quer ser campeã mundial e olímpica. A serenidade no olhar de quem sabe o que faz, de quem escolheu a arte marcial para a vida. A satisfação no rosto de quem sabe que fez a escolha certa. Karen Eduarda, 13 anos. Chegou ainda menininha no esporte. Começou o taekwondo aos 7, mas já aprendeu muitas técnicas. Chutes precisos que fizeram dela uma colecionadora de títulos. Fui tetracampeã da Copa do Brasil, fui campeã brasileira, campeã pan-americana e campeã de jogos regionais e estaduais também. Vários outros. Comecei na primeira escola que eu estudei, eu tinha 6 anos. Não tinha 7 anos, quer dizer. Aí tinha mais educação, aí eu tive que participar dessa oficina e me apaixonei de cara. E a faixa preta leva jeito mesmo para a coisa. Pela segunda vez consecutiva, foi anunciada como a melhor atleta da categoria cadete do país. Tá feliz demais. Entre tantos atletas com o mesmo potencial que eu, me escolheram. Isso pra mim, eu tô muito feliz. Poder homenagear a Paraíba, trazendo mais um troféu pra cá. Quem também tá feliz é a família. O paizão, o seu Eduardo, mima e se diz orgulhoso. Emocionante, né? Porque ver de onde a gente começou uma luta, sufoco, sacrifício, aí chegar hoje até ser a melhor do Brasil, não é fácil não. E o recebimento do título será durante o Grand Slam, neste ano, que acontece no Rio de Janeiro. Mais uma competição que precisa de preparação intensa. A mina Karen é uma mina muito dedicada, que todos os treinos dão o seu melhor, que deixam no tatame o melhor de si em cada treino, que se dedica a aprender cada vez mais o profissionalismo do taekwondo, de uma luta mais competitiva e que vem tendo resultado devido à dedicação dela. A jovem atleta de Santa Rita está há cinco meses trabalhando com este novo treinador e busca ainda mais destaque do esporte. Quer repetir conquistas como o ouro do Pan-Americano da Costa Rica. Quer se permitir sonhar mais alto. Eu pretendo ser campeã olímpica e quero uma medalha no Mundial agora, neste ano. Tô em busca de um Mundial. Que legal, Karen. Sucesso pra você, tá? Vem, vamos. Tchau. Tchau.